Essa é a seresta do HC 4.0 E não tá me fazendo bem Eu não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em isso Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Puxa e até seu filho O repertório que tá na boca da galera É o Heitor Costa apaixonando seu coração Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso E meio por acaso conhecer alguém E a pior parte vai ser minha E a pior parte vai ser minha Por não resistir Daniel da viola Daniel da viola E meio por acaso 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 A melhor parte é a parte que nós não tem fim Puxa e a 10, o fim Meu bem, quando chegar vai ver, fiz nossas malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz, então quero sumir Vim lá na quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Vim lá na quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Oi, vou gravar, hein? A Celeste é do HC 4.0 Senta aqui Que eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeira quem me trai Então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento? Segunda que cê é quando cê deixa e sai Então você administrava três, quatro, ao mesmo tempo HC Agora eu quero falar com o seu eu Gritava comigo, gritava te amo, falava de filho Brilhava o olho, me amava sentindo E mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino ou se eu te entendo Sua louca Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias sensionalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes Aqui me trai, aqui é solteira Que cê não foi mulher de verdade Fim, menino saxofim A fábrica do sucesso Alô, parceiro Johnny Estúdio Evans Tamo junto Agora eu quero falar com o seu eu Que tava comigo Gritava te amo, falava de filho Brilhava o olho, me amava sentindo E mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino ou se eu te entendo Sua louca Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias sensionalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes Aqui me trai, aqui é solteira Que cê não foi mulher de verdade O nosso lance é livre, minha filha Eu não me apego Você não se apega E a gente vive feliz o resto da vida Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Você não me cobre, eu não te cobro E a gente fica assim Quero você pra mim, só quero você aqui Fala ciúme, ninguém se assume Só mata a vontade, sai fininho A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, eu sou do time Come quento Vou te confessar, mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração cê cravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda é que é isso que me brinde Tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda é que é isso que me brinde Tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Você não me cobre, eu não te cobro E a gente fica Não quero você pra mim, só quero você aqui Não rola ciúme, ninguém se assume Só mata a vontade, sai fininho A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, eu sou do HC É como quento Vou te confessar, mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração cê cravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda é que é isso que me brinde Tira minha vontade de pegar outras lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda é que é isso que me brinde Tira minha vontade de pegar outras lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Foda é livre Birne no saxofie Foda é livre Firma no saxofie Eu tô até cortando o vidro da garrafa Pra ver se eu acho um pouco mais de álcool Eu tô fumando até o quimba Pra ver se aproveito 100% do cigarro Enquanto isso Num barzinho famoso Com o cara dos mais mentirosos Já tá no pé do seu ouvido Usando um repertório de cantada fraca Investindo valendo pra arrancar uma risada Mal sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento Cê metendo louco E a boca na garrafa Sua boca nos outros Bora ver daqui um mês e pouco Combalendo que o cenário vai ser outro Sendo sofrimento eu metendo louco Sua boca na garrafa E a boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo Um abração pra todos os paredões do Brasil Que toca o HC Tamo junto! Estoura! Usando um repertório de cantada fraca Investindo valendo pra arrancar uma risada Mal sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento Cê metendo louco Minha boca na garrafa Sua boca nos outros Bora ver daqui um mês e pouco Combalendo que o cenário vai ser outro Sendo sofrimento Eu metendo louco Sua boca na garrafa E a boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo Eu juro que eu pensei que ia durar pro resto da vida É pra bater no paredão É o HC, meu filho Cadê a foto de vocês com a legenda de textão? Cadê o nome dele na sua bio do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Lucas Maurício Cadê a foto de vocês com a legenda de textão? Cadê o nome dele na sua bio do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Deixem uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Antes cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz sãs Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Impressionante cê fez Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alá me abrindo de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alá me abrindo de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada A fábrica do sucesso Estúdio Evans, alô, tô passando o June Boladão com o HC Estoura, meu filho Está na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas impressionante cê fez Eu era o mala do porta-malas Disparador de alá me abrindo de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala do porta-malas Disparador de alá me abrindo de lado Valia nada Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Aí já era, meu filho, me apaixonei E é isso Ao vivo Minha filha, se você não quer, tem quem queira Pra bater todos os paredões do Brasil Ao vivo Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica Só pra me assombrar Que por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque água morna serve nem pra chá Se cê não quiser Nada sério, eu insero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Se não quer Nada sério, eu insero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Repertório pra ouvir beber Sem moderação Seu Heitor gosta A qualidade dos seus paredões Puxa! Que por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque água morna serve nem pra chá Se você não quiser Nada sério, eu insero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Se não quer Nada sério, eu insero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Essa música é pra todos os fiéis do meu Brasil E vazou um vídeo Era eu, não vou negar Eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá E se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que eu só fui pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim Quando eu disse oi, eu falei de você Nada que eu disser vai te convencer Eu posso tá no ambiente errado Odeado de amigo, safado Barazzo e querendo A noite inteira Que eu sou fião Até na bagaceira E se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que eu só fui pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim Quando eu disse oi, eu falei de você Quando eu disse oi, eu falei de você Nada que eu disser Barazzo e querendo A noite inteira Que eu sou fião Até na bagaceira Minha filha Não deixa eu ser de outra não Dá muito trabalho Ao vivo É o HC Pensa na canseira que vai dar Procura uma boca assimilar A sua Um corpo compatível que se compara a sua Ter que me arrumar Entrar no carro e passar pra te buscar Alguém que eu conheci no app de relacionamento É isso que seu adeus tá dizendo E não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Caçando outras bocas até altas horas Suando em outras camas Nada a ver Atrás de uma cópia de você Não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Caçando outras bocas até altas horas Suando em outras camas Nada a ver Atrás de uma cópia de você Pensa na canseira que vai dar Procura uma cópia de você Procura uma boca assimilar A sua Um corpo compatível que se compara a sua Tem que me arrumar Tem que me arrumar Entrar no carro e passar pra te buscar Alguém que eu conheci no app de relacionamento É isso que seu adeus tá dizendo E não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Caçando outras bocas até altas horas Suando em outras camas Nada a ver Atrás de uma cópia de você Não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Caçando outras bocas até altas horas Suando em outras camas Nada a ver Atrás de uma cópia de você Minha filha Dinheiro eu não tenho não Mas amor Eu tenho de sobra menina É o HC E meu amor Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontro em Salvador No carnaval o HC tá lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso, corajoso Companheiro, verdadeiro, escuteiro, 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 sem receio, perigoso Faz o almoço Serve a mesa, beija o meu corpo todo Traz a cerveja, depois beija de novo Lava a louça, apaga, acende o meu fogo Joga o meu jogo E meu amor Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontro em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso, corajoso Companheiro, verdadeiro, escuteiro, sem receio, perigoso Faz almoço, serve a mesa Beija o meu corpo todo Traz a cerveja, depois beija de novo Lava a louça, apaga, acende o meu fogo Joga o meu jogo Lava a louça, depois beija de novo 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 Procurei, encontrei, encontrei, meu amor Minha carametragem, me entreguei, te mostrei, te mostrei, quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender por quê Eu sei você já não dormou E nem se voar E nem se voar E sonhar viver E todo dia eu quero Todo dia sincero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Sou pássaro noturno Quer ser meu amor Quer ser meu par E sonhar E sonhar viver E sonhar viver E todo dia eu quero Todo dia sincero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Uma camisa esconde Um peito arranhado O arrependido vai entrar no carro A aliança sai do bolso e vai pro dedo E o frio na barriga agora é de medo É que na roupa sempre fica cheiro e cabelo No caminhão da volta Meu telefone toca Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens Arrumando a posição do banco E o meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe Eu leitou Tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi meu dia Foi balde de água fria Eu tô trocando o grande amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentir Mentes e sorrisos Você merece que eu seja bem mais homem Do que isso Mentes e sorrisos O arrependido vai entrar no carro Uma aliança sai do bolso e vai pro dedo E o frio na barriga agora é de medo É que na roupa sempre fica cheiro e cabelo No caminhão da volta Meu telefone toca Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens Arrumando a posição do banco E o meu drama E o meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe Oi amor Tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi meu dia O balde de água fria O balde de água fria Eu tô trocando Joga baixinho a 10 Sentimento meu velho E o meu drama Já começa na garagem Quando ela me recebe Oi amor Tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi meu dia O balde de água fria Eu tô trocando o grande amor Da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentir Mente e sorrisos Você merece que eu seja Bem mais homem Do que isso Tô com saudade Tô com saudade Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Saía da sua vida Beba sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua esfria aí com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa E não é você Nunca mais vai ser O corpo suado Amando dobrado E não é você Nunca mais vai ser Você teve a sua oportunidade, filha E você não deu valor Eu fiz minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saía da sua vida Beba sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua esfria com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa E não é você Nunca mais vai ser E não é você Nunca mais vai ser Quem perdeu Quem perdeu Quem perdeu foi você Minha filha Você pode encontrar Alguém melhor Você pode encontrar Alguém pior Mas o outro gosta Você só encontra uma vez Repertório novo Encontrei uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos Tão falsos Nossas idas Em minhas mãos agora A cada parte dessa nossa história E eu não sei se rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora Cometi A loucura de nascer Passa do zazgar E um a por um eu vou ter que colar Passei na hora da raiva Passei na hora, na hora na hora Passei na raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas respirei fundo e vi que eu te amava Passei na hora da raiva Na hora, na hora Em minhas mãos agora Tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi a loucura de lançar, só tu rasgar E um a por um eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas eu tirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva